Olá, empresários de sucesso, ícones está no ar e hoje eu vou conversar com a Débora Biazin, que é super especialista em cirurgia plástica ocular, vias lacrimais e órbita. Débora, é um prazer te receber aqui hoje, seja muito bem-vinda. Obrigada Beatriz, é uma honra e estou super agradecida de participar do programa Empresários de Sucesso. Débora, você desde muito nova já começou nesse caminho de empreendedorismo, conta um pouquinho para a gente. Sim, do fato empreendedorismo, vamos entender a palavra empreender, quando a gente procura no dicionário, na Aurélia, o que é empreender? É, significa fazer algo, tentar realizar algo árduo, difícil e representa para mim que foi um processo de empreendedorismo. Os maiores exemplos de empreendedorismo para mim são meus pais. Tudo começou porque eles já eram da roça e hoje ocupam cargos que eu admiro. Meu pai trabalha na mesma empresa desde que eu me conheço por gente, começou num cargo basal, mas depois fez faculdade, depois eu já grande e começou a ter oportunidades e crescer na empresa. Ele, de certa forma, empreendeu. Ele virou sócio, virou dono da empresa? Não, mas ele empreendeu junto com a empresa, deu o seu melhor, cresceu junto. Isso também é uma forma de empreendedorismo. A minha mãe também, ela é uma empreendedora. Ela sempre falou muito da questão do estudo. Ela não tinha faculdade, mas eu a via estudando muito. Então, ela chegava do trabalho e estudava e assim conseguiu passar numa faculdade pública. E, seguindo o exemplo, eu e a minha irmã também fomos aprovadas em faculdade federal de medicina e a gente sempre escutou muito que medicina era para rico. A gente de origem de escola pública falavam que era praticamente impossível, mas a gente empreendeu e a gente empreendeu nas nossas vidas. A nossa empresa é a nossa vida e assim eu considero que é uma trajetória de empresária de sucesso. E de onde que surgiu essa ideia de começar a sua vida profissional com a medicina? Bom, seguindo os passos da minha irmã também, tinha o contato e depois comecei a ter o contato e comecei a me apaixonar por medicina, poder ajudar o outro, não só salvar a vida, mas melhorar a qualidade de vida do doente. Isso é muito importante e a satisfação é incalculável. São diversas vertentes que a gente tem na medicina e aí a gente ouve cirurgia plástica, mas não é só a cirurgia plástica em si, é a ocular. Como que você escolheu isso também? Bom, cirurgia plástica ocular é um ramo da oftalmologia, uma subespecialidade da oftalmologia. E ela, ela consegue abranger tanto questões funcionais das pálpebras e outros anexos oculares, por exemplo, glândula acrimal, também toda a gordura orbitária, a parte da órbita, que é a estrutura óssea, que aloja todas essas estruturas, consegue fazer a questão estrutural. Então, por exemplo, o paciente que tem uma pálpebra virada para fora, é um ectrópole, precisa dessa correção, porque senão o olho está exposto. Pálpebra virada para dentro, imagina todos os cílios encostando nos olhos, o quanto é insuportável. Quando um cílio cai, a gente já fica desesperado, imagina todos os cílios encostando. Então, a gente precisa resolver cirurgicamente essa questão, que é o chamado entrope e muitas outras também patologias. A gente consegue, então, melhorar a qualidade de vida do doente. Além também das pálpebras serem alvo de tumores palpebrais benignos, mas também malignos. E alguns podem até causar metástases. Sendo assim, a gente consegue, então, na cirurgia plástica ocular, atuar na sobrevida do paciente também. E também temos as cirurgias e procedimentos estéticos, não menos importantes. E a gente consegue fazer procedimentos estéticos orbitofaciais, os procedimentos estéticos perioculares, mas também faciais que valorizam a região ocular, que é uma região tão valorizada hoje em dia, né? Nosso cortão postal, hoje, são os nossos olhos. E, assim, a gente consegue rejuvenescer a pálpebra. Também cirurgicamente, o carro-chefe é a blefaroplastia, cirurgia plástica das pálpebras. A gente consegue rejuvenescer e também restabelecer a autoestima do paciente. No caso de uma cirurgia que seja da pálpebra, qual é a dificuldade maior que tem esse procedimento para o paciente? Bom, o pós-operatório pode ser um pouco mais complicado para o paciente. Não por complicação, mas porque a pele da pálpebra é a mais fina do corpo humano. Então, vai ser um lugar que vai dar muito inchaço. Qualquer lesão periocular já faz o inchaço palpebral. Então, quando a gente faz cirurgia, a primeira semaninha vai ter um inchaço. E é normal, é o esperado. E a traça no paralelo, como a pele da pálpebra é a mais fina do corpo humano, assim como a gente tem a parte da complicação do inchaço, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pele. E também das incidências de tumor, a gente tem que proteger muito a nossa pele. Então, por exemplo, protetor solar. Vejo muitos pacientes que usam protetor solar só na face, esquecem das pálpebras. E assim, além de também prevenir doenças, também rejuvenescimento, né? Não vai deixar de fazer um rejuvenescimento. Por quê? A fotoexposição. O sol prejudica muito, né? E faz um fotoembolhecimento. E assim a gente consegue, então, atuar no rejuvenescimento e na prevenção de tumores. E eu amo tudo isso da plástica ocular. E qual é a sua maior demanda hoje? Os pacientes te procuram para fazer o quê? Hoje é uma mescla entre procedimentos não cirúrgicos, mas cirúrgicos principalmente. A correção das pálpebras caídas, né? A blefroplastia, que pode ser superior, inferior ou as quatro pálpebras juntas. E muitas vezes não é só pele, mas também tem um excesso de gordura ou também uma alteração do músculo que levanta nossas pálpebras. Então, a gente associa a blefroplastia, correção de pitose e outros procedimentos também, a depender da avaliação individualizada de cada paciente. Tem contraindicação? Bom, contraindicação, por exemplo, de pacientes que têm morbidades muito importantes que limitam o ambiente cirúrgico hospitalar. Porque é uma cirurgia que deve ser realizada mesmo em centro cirúrgico, geralmente, na grande maioria das vezes, com sedação. Então, alguns pacientes realmente que têm contraindicação a este ambiente cirúrgico, um risco cardiovascular aumentado e um risco anestésico também aumentado, aí teria essa indicação. Mas realmente são poucos os pacientes. E para o futuro, quais são os seus planos? Bom, continuar a empreender, empreender sempre, né? No sentido da palavra de tentar fazer algo sempre. E tentar chegar ao sucesso, lembrando que o limite não tem, a gente tem que sempre querer mais. E estou com um projeto também de um lançamento aí de curso online para os oftalmologistas, e também de uma estrutura física para os oftalmologistas aqui em São Paulo. E continuar atuando aqui em São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, que é meu estado de origem. Débora, muito obrigada. Desejo muito mais sucesso para você, viu? Obrigada. Tudo em dobro para você, Beatriz. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com a Débora Biazin, que é super especialista em cirurgia plástica ocular, vias lacrimais e órbita. Empresários de sucesso ícones. Fica por aqui. Até a próxima. E até a próxima.